Então olha só galera, ontem a gente tentou jogar aqui o GOT do X e pra ser muito sincero com vocês, eu achei um lixo, eu achei um desaforo, um despaltério, um abuso, uma sacanagem, maldade, tudo que vocês podem imaginar aí que seja sinônimo de vacilação, eu achei em relação ao jogo do X, em relação aos próprios fãs do jogo, os fãs do X-Box. Só que depois que eu terminei a live, apareceu a live do Myth Kratos, e eu fui lá e o cara tava jogando a porra com gosto, né, eu falei assim, pô cara, não é possível que ele tá gostando tanto dessa porra. E aí ele tava num lugar lá que eu achei até bonitinho e falei, pô, beleza, todo mundo falando que o jogo era incrível, que o Cross falou que o jogo era fã, que eu tava de má vontade, eu pensei, pô, será que eu tava de má vontade, cara, com o jogo? E beleza, vou dar mais uma chance aqui e vou tentar jogar sério, fiz o meu boneco novo, nada daquele boneco escroto lá, com voz de mulher, com jeito de mulher, achei que eu pudesse ter sido prejudicado bastante pelo teclado e pelo mouse, que o personagem sai correndo com um desnorteado e botei no controle do X-Box, vamos ver se vai ficar melhor. Bom, eu já tô aqui, criei um boneco novo, pra vocês não falarem que o meu boneco tava merda, esse aqui, ó, galera, apresento a vocês Javier, Javier é um cara que vive aí pelo espaço, tá melhor, né, meio ched, meio cara de pobre, tem umas aveias ali na testa, e, bom, já de primeira, o controle aqui é complicado, mas tá melhor do que no teclado, beleza? Então, eu vou jogar aqui na moral, vamos lá. Olha lá, a pior coisa do jogo, pra mim, é esses personagens aqui, completamente robóticos, cara, os personagens são absurdamente robóticos, mas beleza, vamos lá. Olha só, outra coisa também, uma parada que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha reclamado, e agora eu vou reclamar, por causa do baldo de gate. Quando você joga o baldo de gate, no teclado e no mouse, é um menu, quando você joga no controle, é outro menu, né, isso aí é pra todas as empresas aprenderem, todas. Mas vamos lá, tipo assim, aqui, essa parte aqui, tá bonita, cara, né, quando você esconde o corpo dos personagens, dos NPCs, nessas roupas aqui, tá maneiro, cara. Agora, quando eu cheguei naquele planeta lá, e vi aqueles NPCs genéricos, gerado no f***, negão de cabelo branco, é, índio, ameríndio, aquilo ali foi f***, cara. Vamos lá, sem reclamar. Caralho, jogar aqui nessa p***, no controle é f***, ô, ele tira f***. Ai, cara, filha da p***. Vamos lá, então esse aqui é onde eu tô, né, decolho da Vecta. Uma coisa que eu achei também, que eles poderiam ter dado um pouco mais de atenção para o desenho dos planetas, né, cara. Nossa, mano! Obliterei. Vamos lá, aperte o ar pra saqueá-los. Vamos lá, bem devagarinho aqui pra gente saquear as paradas. Ai, saqueei. Isso aqui, saquei também? Cara, olha, jogar aqui no controle tá bem melhor do que no mouse no interclado. Não tá incrível não, mas tá um pouco melhor. Tá, agora eu não lembro como é que faz pra gente viajar lá pro planeta. O que vocês acharam dessa parte da nave? Tá maneiro? Tá ok, né, cara? É, tá ok. Só achei que os planetas poderiam ser um pouquinho mais bem feitos, assim, a textura e tal. Tá vendo? Alguns lugares o jogo tá bonito, assim. Eu me decepcionei muito quando ele chegou naquele primeiro lugar. Cheio de NPC. Até aqui tava tancável. Mas pode ser que... Ah, não, decolar não, cara. Decolei sem querer. Ah, vamos ver aqui. Aqui a gente sai dentro da nave, né? Star loading é porque tu não tem um SSD da... Da... Um KC3000. Né? Porque aqui tá perfeito o loading, cara. Né? Pousei em um lugar diferente? Não, pô. Pousei no lugar certo, eu acho. E não, pousei em um lugar diferente mesmo. Tá, então vamos aproveitar, já que a gente pousou em um lugar diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, cara. Você jogar no controle é outra coisa. Tava muito bizarro no teclado. Muito diferente. Pô, no teclado do boneco, você tava todo desgovernado, cara. Tava todo desgovernado. Tava muito escroto. Que tá ok, beleza. Mas tô gostando mais. Esse pulo aqui é uma f***, né? Pulo duplo da Unreal. Cara, isso é verdade. É uma preguiça extrema, cara. Extrema. Mas as pessoas ficam passando pano, cara. Tipo assim, quando a Microsoft soltou o ralo, Infinity mostrou aquela porra, nego reclamou pra caralho. Os caras falaram que iam consertar. Não consertaram nada, mas falaram que iam consertar. Uma parada que eu posso dizer que melhorou, o boneco melhorou, cara. Do Fallout. Melhorou bastante. Só acho que o comando tá muito sensível aqui pro boneco. Né? Agora, o pulo tá uma merda pra mim. Aqui, aqui dentro tá até mais baixo, né? Mas... Pô, o pulinho dele era pra ser um pulinho pra frente, assim. Igual do The Last mesmo. Pulo igual do Final Fantasy. E eu ainda não aprendi a trocar arma. Aqui pelo menu. Vamos atirar ali pra ver como é que é a explosão. É, bem feita, né? Caralho, tomei ele. Mas tem que vir pra cá pra trocar de arma, entrar no menu. Não é possível, cara. Deve ter uma forma de trocar de arma. Eu sei que é uma arma também, né? Aham. Aham. Ah, foi maneiro o cara fugindo assim agora, né? Espada. Virou o menu. Olha a espada. Ah, é. Eu mesmo não pulo assim. O jogo não precisa ser goti para ser bom. Você ama The Ats Stranding e teve críticas mistas, sendo odiado e amado. No fim, é uma questão de gosto. Não, 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 não. Para com essa p*** de questão de gosto, cara. Questão de gosto, se o controle do jogo funciona bem ou não. Questão de gosto, se o NPC é feio ou não. Não existe isso, cara. Cara, questão de gosto é se você gosta de um jogo de corrida. Agora, se você gosta de um jogo de corrida, você tem que analisar se o jogo, dentro do escopo de jogo de corrida, ele é bom ou não. Pô. Tipo assim, a forma como o jogo te joga aqui na história, para mim é uma merda. É no nível Fallout. Ah, o cara tá lá, encostou no artefato. Olha, agora tu mudou. Aí o cara, não, não mudei não. Não, mudou sim, porque o game quer que você que mude. Essa é a história. Aí tu encontra o negão, o negão fala. Porra, cara, depois que tu tocou naquela porra lá, tu mudou, não mudou não. Aí tu, cara, não. Ele não, mudou sim. Agora tu vai pegar a minha nave aqui e vai seguir a parada lá, porque tu tem que descobrir, cara, o que aconteceu contigo. Aí o cara, não, mas eu prefiro ficar trabalhando aqui no minério. Não, 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 não. Você vai ter que ir. Essa é a história. Olha só. Se a Bethesda deixasse os diálogos do jogo igual o do Red Dead, já seria muito melhor. Tipo assim, você chega aqui e não aparece isso. Você fala com um boneco normal, sem passar para essa tela, entendeu? Não sei porque eles insistem nessa tela idiota, cara. Vamos lá, mais uma parada maneira. O tempo passou aqui dentro do planeta e ficou maneiro, ó. Ó, ficou a noite ali, ficou maneiro. Isso aí a gente tem que reconhecer, ó. Olha que maneiro lá, ó. Né? Olha lá, tem uma nave lá, ó. Uma base. Foi colocada lá proceduralmente. E agora, galera? Vamos saber. Vamos lá? Vamos explorar o game? Tipo assim, para mim, cara, a exploração tem que ter alguma coisa maneira para você fazer. Para você ser premiado. Então, tipo assim, eu acho que para mim o maior prêmio de todos é você ter personagens bacanas. Coisa que eu acredito que o jogo não vai ter, cara. Cara, essa porra para mim de ser procedural, isso acaba com a imersão do jogo. Porque depois que você sabe como as coisas são feitas, perde toda a magia. Perde toda a magia. Você sabe como foi feio. Você sabe que é um computador idiota que foi gerando isso tudo aqui. Mas, ó, a noite do jogo tá bonita, né, cara? Sem planetas não são procedurais. Ah, minha caceta, ó. Derek Spoken. Duvido. O jogo é muito foda. Não, vamos lá. Jogando aqui no controle, ficou muito melhor do que no teclado e no mouse. Muito melhor. Não tem nem comparação. A versão do Xbox, pelo que eu vi, tá uma merda. Feia e tá lenta. Mas aí eu entrei na live do Mythocreats, vi ele jogando lá, se divertindo pra caralho. Num lugar que tava bonito, realmente tava mais bonito. Eu falei, porra, ok, parece ser maneiro. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma mulher ali, ó. O que foi? Tá em outro planeta, cara, um Júpiter ali. Tu chega na mulher, a mulher vai falar, o que foi? Ah, talvez eu tenha umas peças. Ah lá, cara, os personagens são muito robóticos, cara. Cara, olha, isso aqui não tem, não dá, cara. Não dá. Isso aqui você tem que pegar o cara que fez. Porra, e dá um tapa na cara dele. Fala assim, cara, você acha que isso aqui tá bom? Sério mesmo, você quer o melhor que você pode fazer, filha? Você vai ficar aqui, trancado, nessa p*** desse computador, enquanto você não me apresentar um boneco decente. Se não, ah, tu vai me demitir? Não, se não eu vou te meter ali a porrada. É isso que eu vou fazer com você. Vou te meter ali a porrada. Porque você simplesmente tá destruindo o meu trabalho, cara. Não é possível que ninguém fez isso com o cara que fez essa merda. Olha lá, o cara olha pra lá. E o cara fala assim, yes. Aí depois ele olha pra você. Porra, cara, se você chegasse aqui... Olha só, vamos lá. Se você chegasse aqui, tá com uma ambientação maneira, escureceu aqui. Beleza. Eu não vi as p*** do planeta aqui, mas tá geral de... Sem capacete, não vi quais são as condições aqui do planeta. Pô, tu chega aqui. Olha, os bonecos tão assim. Pô, aí tem uma mulher. A mulher, p***, a nossa nave foi atacada por piratas espaciais. E a gente tá precisando do não sei o quê. E tipo assim, aí entra numa missão. Numa parada maneira. Ah, tu chega aqui, mulher. O que foi? Pô, tipo assim, cara. O que que é o f*** do Zelda, por exemplo? Caraca, Zelda tem uma jogabilidade incrível, cara. O combate do Zelda é... Tipo assim, dentro daquele... Daquele escopo ali do Zelda. Você fala, cara, o combate é... É perfeito. O controle é perfeito. O pulo do boneco é perfeito. Né? Então, tipo assim, os caras tem que pegar essa porra e falar assim, cara. Olha, o básico, hoje em dia, tem que ser perfeito. O básico tem que ser perfeito. Aqui, a caminhada do personagem tá maneiro, cara. Tu vê esse pulo aqui é uma pica. Então, tem tipo assim... Eu não consigo aceitar que os caras não vejam assim... Pode ser muito melhor. E, porra, se pode ser muito melhor, é inaceitável. O jogo nota 7, se tu conseguir ignorar os problemas... São muitos problemas, né? Isso daí, pra mim, já tira a graça toda do... Tipo assim, você não voa... Não é igual o Star Citizen que você vê ou vai entrando na atmosfera do planeta e tal. Vamos lá, pai, Jameson. Agora, o que é o terror, filho? Aqui é o terror. Pouso em Nova Atlântida. Aqui é uma pica. Tipo assim, essas coisas... Pra um jogo de RPG, cara... Tudo isso, pra mim, não importa. Tipo, o boneco chega aqui e aponta a arma pros outros. Porra, os caras tem que reagir, cara. Falar, filho, aqui não pode andar armado. Aqui, ó. O Vitiligo tem, ó. O Vitiligo tem pra caralho. As pessoas com o Vitiligo se sentirem inclusas. Pô, o que é a pica, cara? É que, tipo assim, os caras fazem o jogo com a bunda. Aí você reclama que você queria o jogo melhor, os caras botam a culpa em você. Aí os caras vêm falar assim, Ah, mas o Baldur's Gate também? F***, cara. Quem tá falando de Baldur's Gate? O Baldur's Gate não prometeu ser o melhor jogo do mundo. O Baldur's Gate foi uma surpresa. Posso te fazer umas perguntas pessoais? Não, não. Você tem alguma crença religiosa? Você gosta de se divertir com outras coisas, além de explorar o mundo? Tá, não é vou cantar. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean, a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know, but we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. I was in the middle of the game. Tem como ter namorada nesse jogo? Por que eu falo, Roberto? Quer arrumar uma namorada dentro do jogo? Ah, tu quer ter um namorado? Se quiser ter namorado, joga o Baldur's Gate. Lá tem até o lâmina da fronteira pra tu pegar. Especialmente aquele que está perdendo. Mas... Ele tem um tab e você não sabe se ele vai voltar. É um monte de créditos, ok? Eu deixei de ir para o tempo. Não dá, não dá, não dá. Se eu não tenho todo esse dinheiro. Sinto muito, eu tentei. Não dá, é chato. Os diálogos são chatos. Os personagens são chatos. Sinto muito mesmo, mas não dá. Tentei duas vezes. Levantei cedo. Entrei aqui pra jogar de novo. Não dá. A conversa dos personagens é chata, cara. Os caras são chatos. Os personagens são chatos. Falam de uma forma chata. Tediosas. Parece que estão dormindo. Parece que estão sem emoção. É, não tem entonação. Horrível, 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 horrível. Não dá. Olha, você falar bem das coisas é muito melhor. Você falar bem das coisas é muito melhor. Falei, gostei do Baldur, ganhei uma porrada de inscritos. Tipo assim, você quer fazer uma parada maneira, quer falar do jogo, quer fazer um daninho pra você jogar, cara. É muito ruim, cara. Porra, cara. Caralho. Não, olha. Pô, eu fico chateado, cara. Porque tu quer fazer uma parada... Quer falar bem da parada. Quer jogar, quer se divertir. Eu queria que o jogo fosse bom, cara. Mas não é. E, cara, olha. O nego tá forçando a barra. As pessoas têm medo de falar o que pensam. Eu acho... Pô, não é possível, cara. O cara que tá conseguindo se divertir com essa porra, o cara não tem muito critério. O cara que tá se divertindo com isso, ele se diverte com qualquer coisa. Ele pode jogar o Fallout, que ele vai se divertir também. Caraca, o diálogo, Sérgio. O diálogo toda hora. O baldo dos gates tem diálogo toda hora. O baldo dos gates, você vai atrás do diálogo. Você vai conversar com as pessoas. Você vai conversar com os personagens. Tipo assim, você quer entender essa porra aí que tava pulando diálogo, cara. Cara, olha, a forma como os personagens se mexem é igualzinho o Skyrim ainda. Igualzinho. Que nota você dá pro jogo? Ah, cara, nem dou nota pra essa porra. Não achei ruim. Pô, e tipo assim, quando os caras anunciam a posta, você fala, pô, vai ser maneiro, eu vou entrar em live. O geral vai acompanhar, porra. O cara vai tá... Porra nenhuma, cara, cara. O jogo é uma merda, cara. Aí o baldo dos gates que eu gostei, ninguém assiste. Pô, esses personagens aí são inaceitáveis hoje em dia. Esses diálogos são inaceitáveis, cara. Aí, tipo assim, a grava de você vir do baldo dos gates ainda pra um jogo desse. Pô, deu um tiro na cabeça do NPC e não acontece nada, cara. É, não. Tipo assim, o jogo é cansativo. É cansativo, é chato. Os menus confusos. Aí, cara, tem que apertar 10 vezes pra entrar no planeta. Não, não. Aí você chega, cara, explorei. Vocês viram, eu explorei. Cheguei lá num lugar no meio do nada no planeta, mulher. Que foi? É, cara, que foi? Isso aí que você tem pra me dizer que foi? Não, é um jogo mal feito. Pô, só do início do jogo que você já vê que é merda. A introdução é igual a do Fallout. Você tá ali... Aí o cara fala, ó, mulher, seja bem-vindo ao seu primeiro emprego. Ah, você vai coletar os minérios. Aí você chega lá, pega o negócio, ela colete 5 minérios. Aí você tá coletando minérios. Ah, não, não, não. Agora você não vai coletar mais, não. Vem comigo. Porque você vai pegar o negócio que tá lá em cima. Aí você sai correndo, pega. Aí, psss, morre. Aí volta. A mulher, e aí? O que que você viu, cara? Aí tu... Ah, veio uma luz, ela... Tô especial. Aí tu pega, vai lá. Vou te levar num negão que é especial também. Aí tu chega lá, ô negão. Porra, cara. Cara, tu pegou miléria lá, tu... Por que 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 tu viu? Fala, pô, vindo, porra, não, cara. Boa tarde, Baltar. Ele ama, tu é especial. Não, não sou não. É assim. Não, mas agora tu vai ter que vir comigo pra descobrir o que que tá acontecendo com você. O cara fala, pô, mas eu só quero continuar trabalhando aqui. Esse foi o diálogo que eu usei. Aí o cara, não, não, cara. Você não tá afim de saber o que que tá acontecendo com você? Aí tu, não. Ele ama, tu vai saber, porque o game é isso. Eu tenho um robô aqui que vai te ajudar, Vasco. Aí o robô fala igual um robô. Pô, você não tá entendendo como é que as inteligências artificiais tão falando, não, cara? Precisava do robô falar daquele jeito? Tudo que eles lançam é screen. Mas se todo mundo fala no jogo igual um robô, por que que o robô não falaria igual um robô? Tipo assim, se você não liga pra nada disso, não liga em jogar uma coisa bem feita. Ou você é um cara, sei lá, muito casual. Quero lutar por dentro. Da evolução das paradas, você até aceita. Ou você é o jogador do Xbox, que tem que fingir que gostou dessa porra e só tem essa merda pra jogar. Porque no Xbox só tem merda. Aí o cara joga isso. É tipo assim, eu não entendo, cara. Quando eu entrei no canal do cara lá ontem, as pessoas acham que tem um grande complô contra o Xbox. Não, caraca, é um grande complô. A mídia é sonista, que ninguém gosta do Xbox. Todo mundo odeia o Xbox. Porra, nego faz as paradas de mó boa vontade com o Xbox, cara. Mas não dá. Pô, mas não dá, cara. Pois é, esse Phil Spencer é um merda. E aquele outro cara da Sony também é outro merda. São dois merda fazendo merda. O que é jogar FF, né? Hã? Ó, Final Fantasy XVI. Então o cara falou ali do Final Fantasy. Ah, porque o Final Fantasy é exclusivo do PlayStation. Comecei a jogar o Final Fantasy. Falei, galera, ó. Combate ruim. Gráfico ruim. É... Música, bokei. Música é maneira pra caralho. RPG. Sistema de RPG, lixo. Tem nada. Mas a história é maneira, os personagens são maneiros. Só isso. E eu falei, quando eu peguei a demo, eu falei. O que vai, se algo for te levar até o final desse jogo, vai ser a história. A história é maneiríssima. Os personagens são maneiríssimos. Mas todo o resto é horrível. Todo o resto é ruim. O Baldur's Gate tem um problema muito grande. Como todos os personagens são maneiros, você fica assim. Eu quero jogar com todos. Eu quero jogar com todos. E não dá pra se jogar com todos, assim. Aí tu vai jogar nisso aqui, cara. Não dá, cara. Não dá. Pô, imagina se fosse uma parada... Pô, imagina se você vai explorar o lugar lá. Ó, tem um lugar secreto aqui nesse planeta. Igor Favreto virou membro. Tipo assim, os planetas não precisam ter grandes coisas. Ó, tem uns lugares, é tudo vazio, mas tem uns lugares ali. Aí tu chega lá, aí o cara... Aí tem uma equipe lá que caiu. Aí tu vai ajudar os caras. Aí tem umas cinemáticas. As pessoas falam. Aí você vai no lugar. Aí encontra missão. Aí tem um monstro que aparece lá. Sei lá, um bicho, um ET. Ou você vê um alienígena, um humano, uma porra, uma... Sei lá, não tem nada, cara. Eu cheguei na mulher e a mulher falou. Que foi? Que foi? Olha o Kalisto Protocol. Olha a introdução do Kalisto Protocol. É absurdo, cara. O cara tá na nave lá com o maluco. Aí, porra, aí o nego invade a nave. É absurdo. Pá, fala sério. Cara, o Fallout 4 eu dropei no início, cara. Por quê? Por causa da mesma coisa. Eu falei, o cara não vai derramar uma lágrima. Estuparam a mulher dele. Mataram a mulher dele. Roubaram o bebê. Nada. Nenhuma lágrima. O mundo acabou. O mundo acabou. O cara sai. Nada. Vou recuperar o meu bebê. Minha mulher se foi. Aí tu vai ver o review do Max. O Max cheio de medo. Galera, olha. Você tem que procurar outras opiniões do game. Opinão é minha caceta. Essa merda é de graça, cara. Todo mundo pode pegar essa merda e jogar e ver que é ruim. É, review medrosa. Todo mundo com medo do Tiff. Eu não consegui entender por que compraram essa merda dessa empresa, cara. Por quê? É isso aí. Quantum Break foi o último jogo bom do Xbox. Não, não, não. Não dá mais uma chance, não. Tá maluco? Já dei duas chances, cara. Já dei duas chances. Não dá. Não dá mais. Tipo assim, cara. Eu fico chateado pra caralho. Verdade, cara. Porque, porra. Eu gosto de videogame, cara. Eu queria que a porra fosse boa. Aí o nego fica me enchendo o saco. Coralho, meu. Você odeia o X, cara? Se fosse da Sony, você não tava falando isso, cara. Meu Deus, cara. Dá vontade de pegar o cara pela pescoça, assim. E falar, caralho, filho. Acorda, maluco. Acorda, cara. Tá querendo abrir o olho do cara. E o cara tá... Não, não, você é hater. De Xbox, todo mundo odeia o X. Ai, mediacionista. Caralho, olha. De tudo que a Microsoft prometeu, todos foram flops. Todos. Stalker 2 vai ser flop também. Stalker 2 vai ser mais um... Mais uma merda em primeira pessoa. Forza Horizon foi um lixo. Um lixo. Forza Motorsport? Ok, pode ser. A minha esperança com a Microsoft é que eu forza Motorsport. Eu não acredito mais no Fable. Não acredito mais no Senua Secfast. Não acredito. Pra mim vai ser ruim. Pra mim vai ser ruim, cara. Não acredito mais na Microsoft. Redfall, lixo. Mas Redfall eu falei que ia ser lixo no início. Porra, cara. O que eu não consigo entender é... Tipo assim, os caras são fãs do videogame. Fã. Ou seja, o cara gosta pra caralho do videogame. E o cara, em vez de criticar, o cara aceita. Em vez do cara criticar, caralho. Como é que os caras me entregam essa p***, cara? O cara aceita. O cara acha maneiraço, cara. Não, f***. Agora, o Starfield, ele tem coisas que tão bacanas, assim. Eu achei até a ambientação do planeta lá legal. A nave legal. Os ambientes internos. Bem detalhados. Mas caralho, o jogo peca nos bonecos, cara. O boneco chato, com diálogo chato. O que é isso, cara? Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.